Olá, bom dia! Fornecimento de energia elétrica no Amapá chega a 89% da carga média. O governo vai assinar medida provisória para que a população do Estado não pague a conta de luz do mês de novembro. Crescimento econômico e cooperação dos países no enfrentamento à Covid-19 foram os principais temas em debate na reunião da cúpula do G20, grupo das maiores economias do mundo. E veja também, Novembro Roxo alerta sobre os perigos da prematuridade e a importância dos cuidados especiais na saúde do recém-nascido. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020, o Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente abre esta edição com informações sobre o restabelecimento de energia elétrica no Amapá. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve na capital do Estado para acompanhar os trabalhos por lá. Vamos conversar agora com o repórter Glauco de Queiroz, que traz detalhes para a gente. Olá, Glauco, bom dia para você! Olá, Manuela, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o fornecimento de energia ocorreu dentro da normalidade neste domingo. E o atendimento chegou a 89% da carga média, segundo o Ministério de Minas e Energia. E também foi concluída a preparação de um dos transformadores. O Amapá segue com falta de energia desde o dia 3 de novembro. E para manizar as dificuldades da população, a Petrobras anunciou que vai doar 500 mil cestas básicas para a população carente. E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Macapá e visitou duas subestações. Ele anunciou que vai isentar a população atingida do pagamento da conta de luz. Vamos ver na reportagem. Um sufoco. A palavra é que melhor resume os dias sem energia vividos pelo seu Vicente. Nas ruas, ele viu os acidentes se acumularem por conta dos semáforos inoperantes. Mas foi em casa que ele ficou mais preocupado. Eu tenho uma filha que é especial, que é autista no último grau, que são poucas pessoas que sabem o que é isso, essa síndrome, ainda é pouco conhecida. E que depende de aparelhos, nebulizador, bombinhas para ajudar a respirar. E sem energia a noite toda, principalmente a noite, que a calamidade maior é a noite. Na escuridão, no calor, foi um caos. O fôlego para o estado do Amapá, que há 20 dias enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica, veio com a entrada em funcionamento de duas usinas termoelétricas. O presidente Jair Bolsonaro acionou um dos geradores, na estação de Santana. Com o acionamento dos 24 geradores, a energia é mandada aqui para a subestação de Santana, que distribui para o sistema elétrico. A energia que será produzida nesta subestação é capaz de atender uma cidade com cerca de 50 mil habitantes. Somado ao que será fornecido pela usina de Santa Rita, o estado do Amapá terá 20% da energia que precisa. Hoje em dia, podemos dizer que estamos nos aproximando dos 100%. Acredito que nos próximos dias, como nós vimos agora há pouco aqui, ao apertarmos o start de novos geradores, de pequeno potencial, mas que no somatório, brevemente atingiremos então a plena suficiência. Nos próximos dias, o presidente Bolsonaro deve assinar medida provisória isentando os moradores afetados pelo apagão do pagamento da conta de energia de novembro. Será uma medida provisória que vai isentar todos os consumidores de Amapá por 30 dias anteriores à edição da medida. A previsão é que até o final da semana que vem, a situação do estado esteja definitivamente resolvida. Em 15 dias, o grupo de crise criado pelo Ministério de Minas e Energia, por conta do apagão no Amapá, deve apresentar um novo plano energético para o país. E neste fim de semana, teve reunião de cúpula do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro virtual dos líderes mundiais, coordenado pela Arábia Saudita. O crescimento econômico e a cooperação dos países no enfrentamento à covid-19 foram os principais temas em debate. No centro do debate do G20, a pandemia de covid-19 e a necessidade de uma vacina rápida e eficaz. O Reino Unido destacou que em breve a vacina produzida pela Universidade de Oxford estará disponível. Além de uma vacina, a garantia de diagnóstico e tratamento a todos. Foram ideias defendidas pelos presidentes do Japão, da França e da Alemanha. O rei Salman Bin Abdulaziz, governante da Arábia Saudita, que sediou o encontro por videoconferência, disse que o país vai alocar mais de 20 milhões de dólares para o combate à pandemia. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os países têm que reerguer suas economias. E o presidente Jair Bolsonaro apontou o aporte de 11 trilhões de dólares do G20 e destacou o auxílio emergencial no Brasil. As medidas tomadas pelo nosso governo atenderam mais de 65 milhões de brasileiros com auxílio emergencial. Com socorro a mais de 400 mil pequenas e médias empresas, preservamos cerca de 12 milhões de postos de trabalho. Jair Bolsonaro disse ainda que o Brasil se soma aos esforços mundiais na busca de uma vacina segura. Ele defendeu também a reforma da Organização Mundial de Comércio, OMC. O Brasil defende avanços nos três pilares da OMC. Negociações, solução de controvérsias e monitoramento e transparência. No segundo dia do G20, o presidente Jair Bolsonaro falou que busca promover a abertura econômica com acordos comerciais com a União Europeia, países do EFTA, Coreia do Sul, Canadá e Estados Unidos. E destacou a força do Brasil na produção agrícola para garantir a segurança alimentar de vários países. Isso com mais da metade do território preservado. Ressalto que essa verdadeira revolução agrícola no Brasil foi realizada utilizando apenas 8% de nossas terras para a agricultura e 19% para a pecuária. Por isso, cerca de 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa. E o agronegócio brasileiro conquista novos mercados pelo mundo. Neste ano, mesmo com a pandemia, as exportações de produtos agropecuários já somaram mais de 97 bilhões de dólares. De janeiro de 2019 até agora, 100 novos mercados externos foram abertos para produtos agropecuários made in Brasil. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, este ano as exportações do setor cresceram em volume mais de 16%. A Colômbia, por exemplo, acabou de comprar suínos para reprodução. As frutas brasileiras também fazem sucesso lá fora. Esse produtor de melão do semiárido foi um dos beneficiados. Nós tivemos o privilégio de ter pela primeira vez a abertura de um mercado da nossa fruta do melão para a China, onde começaram agora as primeiras exportações. Entre os novos parceiros, 45 deles estão nas Américas e 40 na Ásia, com destaque para os Emirados Árabes. Depositamos muita confiança em que esta parceria vai seguir adiante. O intercâmbio comercial, apesar da pandemia, hoje, a partir de janeiro até setembro, alcançamos 12 bilhões de intercâmbio favoráveis ao Brasil. O Ministério da Agricultura tem trabalhado não só na abertura de novos horizontes, mas também na diversificação da carteira de exportação. No cardápio, castanhas, frutas, pescados e chá. O Brasil tem uma pauta de exportação que já é bastante ampla, mas com um potencial enorme de produtos que ainda não foram tão explorados para exportação. O resultado, claro, vai trazer benefícios para o país como um todo, não só para o setor do agronegócio, gerando emprego, gerando crescimento da economia e trazendo mais renda para o país. A cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, tem agora maior capacidade prisional com a inauguração de uma nova ala da Penitenciária Central do Estado. O local será destinado aos presos mais perigosos. A obra foi concluída em 45 dias. A estrutura teve custo de R$ 9,7 milhões e vai aumentar a capacidade do presídio em mais 432 vagas. A unidade prisional também conta com uma nova tecnologia, com celas automáticas e trancas aéreas. Todas as 36 celas são monitoradas por circuito de câmeras, para dar mais segurança ao trabalho dos policiais penitenciários. O ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que o modelo da Penitenciária deve ser implementado também em outros estados. E o nosso compromisso é mudar o paradigma do Brasil. E só se faz isso com integração, com inteligência, com tecnologia e novas tecnologias, com um domínio efetivo dos presídios e cortando os canais de comunicação das organizações criminosas de dentro dos presídios com aqueles seus integrantes que estão fora. A meta do Ministério da Justiça é criar, neste ano, 20 mil novas vagas no sistema penitenciário em todo o país. Até 2023, a previsão é chegar a 100 mil novas vagas. Os serviços públicos estão cada vez mais disponíveis pela internet. O portal gov.br reúne vários deles e agora vai ser aperfeiçoado. O novo modelo começou a ser testado. O portal único do governo federal atende hoje 20 milhões de usuários por mês e oferece 3.900 serviços ao cidadão, como carteira digital de trânsito, auxílio emergencial, carteira de trabalho digital. O gov.br reúne hoje 81 portais do governo, mas a plataforma deve passar por melhorias. A gente quer muito mais do que um quantitativo de usuários nos acessando, mas muito mais que o conteúdo que acessam seja útil e fácil de consumir. O protótipo do novo portal foi colocado em teste ao público com situações corriqueiras, como, por exemplo, dar entrada na aposentadoria, registrar um filho que nasceu, ou mesmo acessar benefícios em caso de morte na família. Os participantes puderam avaliar o conceito apresentado focado nos momentos de vida do cidadão. A ideia toda que está por trás desse projeto é que para tornar os serviços mais acessíveis, mais intuitivos, para tornar o portal cada vez mais aderente às necessidades das pessoas, a gente precisava escutar o usuário na sua diversidade. As simulações foram feitas para testar a agilidade na hora de encontrar um serviço público no portal. A Bárbara participou dos testes. É muito importante, muito interessante ver que o governo federal tem se empenhado em melhorar a experiência dos cidadãos ao usarem a plataforma do site. Não apenas colocar as informações para os cidadãos, mas possibilitar uma experiência interessante para as pessoas que usam os serviços públicos. E hoje, às 10 horas, a Receita abre consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. Quase 200 mil contribuintes que tinham caído na malha fina e acertaram as contas vão receber o dinheiro. 340 mil bebês prematuros nascem no Brasil por ano. O Novembro Roxo alerta sobre os perigos da prematuridade e a importância dos cuidados especiais na saúde do recém-nascido. Esse aqui é o Roberto e o Nicolas. Essas duas fofuras, bênçãos da mamãe Tayane, foram muito desejadas, mas chegaram no susto. O parto precisou ser antecipado. Um misto de felicidade por estar e ver os meus bebês, mas ao mesmo tempo preocupação por eles serem prematuros. Em todo o mundo, 15 milhões de crianças nascem prematuras todo ano. No Brasil, em média, são 340 mil bebês por ano. Por isso, neste mês, o Ministério da Saúde celebra o Novembro Roxo de Prevenção à Prematuridade. O objetivo é mobilizar a população para que sejam prevenidas as principais causas do parto antes do tempo normal. As principais causas que podem levar a um parto prematuro são a hipertensão materna, que é a pressão alta, e infecções. Então, todas essas podem ser detectadas, encaminhadas e tratadas para que evite uma prematuridade. O Ministério da Saúde tem políticas específicas para atender bebês que nascem antes do tempo. Uma delas é o método canguru. Outra política é a ampliação do programa Qualinel. O acompanhamento de uma equipe multidisciplinar vai prevenir sequelas físicas e mentais. Forma pessoal qualificado dentro das unidades e que tem como embasamento a implementação dos 10 passos para a qualificação do cuidado neonatal. O programa vai ser, a partir do ano que vem, implementado no país inteiro. A gente fica por aqui. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto